Ae, Guinei, ai eu Guinei, Bissau Ae, Guinei Ae, os dos, não cansa Ae, Guinei Ae, não me esteja, sossego Ae, Guinei Ae, não me esteja, minha terra Não cansado Triste já não vim para nós E mamis, borrasado Triste já não vim para nós Padres, borrado Deus abençoado Cabezado e nolifero Deus te aporta bem Ae, não escuta cuja voz Não pula Não cansa Mas, o que está com o único nós Ae, Guinei Agora que eles são Diga, a não se voa Ae, Guinei Bota permitiu Milhares E promesas Na campanha Eleitoral Na campanha Projeção Se vou engaña Se vou engaña Vou Vou O que está com o único É, Guinei Agora que vou engaña Puta e desquicero Ae, a nós Se vou hermos E a nu Ai, não cansado outline Pou-ver-ro A Mãe Money No gasi Dico Pou-ver-ro A Mãe Que do No gasi Divota A Mãe In A Mãe dass Quest Agora que Do Oi Por Nonic Am An I An I I O Ann Ai jine, sino kujibengu, inamanda bem Inamanda bem, sino kujimangu, inamanda mal Inamanda mal Ai nyatera o, msibi imanji si kabeza Mal, tu lufasili, inamanda mal Ina jine, nubuta palal Abimei, mfiye sano ya jine Ina june kabeza Ina june kabeza Kuma, Ina june kabeza Ina june kabeza Kuma, Ina june kabeza Povo de Guinée, Bardali, no kansa Ininous, elati, garanis, no kansa Povo de Guinée, Bardali, no kansa Ininous, elati, garanis, no kansa Ina june kujibengu, inamanda mal Ina june kabeza 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 Gine visam, ikari urasamo Gine inosturu Mama jite Maestru mi cansa Ami nane Ami na jora Na jora, na jora gine Na jora gine Na jora gine Na jora gine Na jora gine